Olá, tudo bom? Muitas pessoas sofrem com candidíase de repetição e me pedem, Patrícia, fala sobre a candidíase. Afinal de contas, o que é a candidíase? Por que ela aparece no meu corpo? Por que eu tenho toda hora a candidíase? Tem alguma coisa que a gente possa fazer de alimentação para melhorar? Tem muita coisa, fica até o final que eu vou te dar várias dicas legais, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar, e dá uma passada lá no Instagram também, me segue por lá, que eu tenho novidades por lá todos os dias também. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a candidíase, primeiro eu tenho que explicar para você, né, o que é a candidíase, afinal de contas, se você não sabe, porque muitas pessoas ainda têm um certo preconceito com essa questão de candidíase, infecção de repetição, acham que a candidíase é uma doença sexualmente transmissível, e não é o caso. A candidíase está relacionada a uma baixa imunidade, e na verdade é uma proliferação de um fungo que naturalmente está presente ali. Esse fungo pode estar presente na vagina das mulheres, pode estar presente no pênis dos homens, e até na parte oral mesmo, que algumas crianças têm, que a gente chama de sapinho, aquelas manchinhas brancas na língua, na bochecha da criança, aquilo ali é a candidíase oral. E esse fungo é a candida albicans, que ela normalmente está presente ali, nesses ambientes, porque ela faz parte da flora bucal, vaginal e peniana, isso acontece e ela vive ali em simbiose com outras bactérias, outros fungos, que naturalmente colonizam o nosso corpo, mas em uma quantidade que uma cresce para não sobressair a outra, então todas elas vivem ali meio que em harmonia, digamos assim. Isso é normal, isso acontece. O problema da candidíase é quando você, por algum motivo, tem um crescimento exagerado dessa candida albicans, que vai causar o quadro da candidíase. Então, por que que esse crescimento exagerado acontece, né, alguns fatores podem fazer com que isso seja mais, que tenha uma maior predisposição. Muitas vezes isso acontece com o uso de antibiótico, porque o antibiótico mata outras bactérias boas que ajudavam a colonizar aquilo ali, e como as bactérias morrem, sobra mais espaço e substrato, digamos assim, para a candida crescer, e aí ela cresce mais. Essa candidíase também pode estar relacionada a uma baixa do sistema imunológico, ela pode estar relacionada também a problemas de má controle do diabetes em algumas pessoas, porque vai ter uma urina, vai acabar ficando um pouco mais adocicada, e vai acabar tendo mais substrato para a candida proliferar. Além disso, o período de gestação, por ser um período mais delicado, com mudança hormonal, mudança na flora vaginal, enfim, também pode ser um período em que as mulheres que têm tendência têm maior proliferação de candida e podem ter candidíase. Então, a candida cresceu, ela está em excesso ali, como é que você vai saber que aquilo ali é candidíase? Na verdade, você sempre tem que ir no médico, porque você pode estar achando que a candidíase pode ser outra coisa e precisa de um outro tratamento. Então, na verdade, esse vídeo aqui é meramente informativo. E sempre que você achar que você tem qualquer tipo de problema ou infecção, consulte o seu ginecologista, consulte o pediatra, se for em criança, para ele te orientar melhor. Mas, normalmente, em casos de candidíase, a pessoa vai sentir um inchaço, vai sentir coceira, muitas vezes arde para fazer xixi, e para muitas pessoas também pode ter algum tipo de corrimento ou secreção esbranquiçada, tanto em homens quanto em mulheres, tá? Nos dois isso pode acontecer. Então, o que que você deve fazer e o que você não deve fazer, se você tem candidíase, já teve candidíase de repetição, se você não quer vir a ter candidíase, né? Isso também é um dado interessante. Primeira coisa, você tem que sempre manter o equilíbrio da sua flora vaginal, enfim. Eu digo mais vaginal, porque normalmente ela acaba acontecendo mais com as mulheres, né? Então, como fazer isso? O ideal mesmo é que você nunca use aquelas duchas, tem gente que usa ducha para lavar a vagina, bota produtos lá dentro diferentes, acha que, ah, vou resolver isso botando alho, botando óleo de coco, tem um monte de remédio caseiro aí. Eu sempre sugiro que você vá ao médico e veja o que o seu médico indica para você, no seu caso, porque às vezes colocar alguma coisa não higiênica ali, vai piorar e pode ajudar a ter um outro tipo de infecção. Então, evite coisas muito inusitadas, gente, vá no médico e se medique que isso é mais certo. Evita calça apertada, se você já está em crise, evita tudo que abaça ele, porque o fungo gosta de um ambiente úmido e quente para crescer. Então, se você usa meia calça, calça apertada, roupas que são sintéticas, que não tem muita respirabilidade, é pior. Então, algodão nesse caso, uma saia mais larga, pode facilitar também. Hidratar bastante é muito importante para urinar com bastante frequência, ter uma boa higiene, lavar bem também é super importante. Agora, com relação à alimentação, né, o que você deve e o que você não deve consumir. Em termos de o que você não deve consumir, eu já te falei que o xixi, quando fica mais concentrado em açúcar, tem mais substrato para crescimento dessa levedura. Então, o ideal mesmo é que você evite consumir carboidrato refinado em excesso, açúcar, mel, bala, doce, todos esses tipos de açúcares que vão, né, facilitar essa proliferação. Evita também bebida alcoólica, porque ela baixa o sistema imunomódico, bebe bastante água. E o que você deve consumir então, que eu acho que todo mundo quer saber, para melhorar? Não vai ser assim, ah, vou consumir isso agora e melhorar minha candidíase, mas é um processo mais de recolonizar o seu trato genital e intestinal mesmo, com bactérias boas, para que elas consigam competir com a candida, e a candida fique lá no pacamar, que ela tem as bactérias boas também. Uma ótima coisa que você pode fazer é consumir probióticos. E um ótimo probiótico e barato, de baixo custo, é o kefir, porque você vai ter o kefir, ou você ganha, ou você compra a matriz do kefir, como a gente chama, que parece que é de cottage, ele é bem branquinho, eu tenho um vídeo falando mais sobre kefir, e depois você vai botar ele num copo d'água e vai produzir, todo dia você vai ter o seu kefir lá de graça, né, você vai ter o preço do leite mesmo que você vai fazer, ou de água, se for o kefir de água. Então, acho que é uma opção barata, gostosa, prática e bem tranquila de você acrescentar no seu dia a dia. Ah, Patrícia, não tenho kefir, pode usar o iogurte natural, desde que ele seja um iogurte de boa qualidade sem açúcar, você pode fazer fermentados em casa, tem até um vídeo aqui falando sobre os probióticos, melhores probióticos que existem, como fazer, e vou deixar aqui para te ajudar também. Outros dois alimentos que você deve acrescentar mais à sua alimentação, um são o alho, mas veja bem, é você consumir mais alho, tá, não é para você colocar alho em nenhum lugar que não seja a boca, que não seja a nossa alimentação, então alicina naturalmente presente no alho, melhora o sistema imunológico e melhora a proliferação, diminui a proliferação da candida albicans, então pode melhorar esses quadros em excesso. Você pode consumir através do alho cru mesmo, ou através de cápsulas de alho, eu tenho um vídeo falando mais sobre alho, e vou deixar aqui para você saber de dosagem, como consumir os benefícios. E outro, que também tem vários estudos que fazem uma correlação positiva entre o consumo dele, desse suplemento, desse alimento, e melhora nos quadros de candidíase, é a cúrcuma, que tem a curcumina, que é um potente anti-inflamatório, excelente para o sistema imunológico, e também tem estudos que falam que quem consome mais cúrcuma tem menor índice de repetição de candidíase. Lembrando mais uma vez que a cúrcuma, para ser melhor absorvida, tem que estar junto com a pimenta-do-reino, porque a piperina facilita a absorção da curcumina, também tem um vídeo falando mais sobre cúrcuma, e vou deixar aqui embaixo para você. Quero te lembrar que eu tenho algumas playlists, que são listas de vídeos, em que eu já organizei parte do conteúdo aqui do canal para te ajudar. Uma que eu vou sugerir fortemente que você assista é a playlist do kefir, onde eu explico mais sobre o kefir, dou vários exemplos, dou receitas, falo como faz, enfim, vou botar aqui embaixo na descrição. Outra playlist que eu acho que é bem legal, você assistir a playlist da imunidade, porque a candidíase muitas vezes está relacionada com uma imunidade mais fraca, em que essa bactéria, esse fungo, desculpa, acaba crescendo, né, de uma forma descontrolada, porque não tem as bactérias boazinhas para controlar a nossa imunidade. Então, também com dicas, com receitas, essa playlist está bem completa, com muita dica legal e vou deixar aqui embaixo para você. E por último, esse vídeo também vai estar na playlist de saúde da mulher, porque, infelizmente, a candidíase acomete mais as mulheres mesmo, então imagino que sejam mais mulheres assistindo o vídeo. Então, vou te lembrar que eu tenho vídeo falando sobre menopausa, sobre síndrome do ovário policisco, tenho vídeo alimentação, né, relacionada, tenho vídeo falando sobre gestação, sobre como voltar ao peso de uma forma saudável para você e para o bebê depois da gestação, tenho vídeo sobre alimentação infantil, porque a mãe também se preocupa sobre isso. Então, tem tudo isso lá na saúde da mulher para você dar uma assistida, se você se interessar. E, como eu te falei mais uma vez, né, algumas pessoas diabéticas que estão passando por um período um pouquinho menos controladas, podem ter candidíase pela presença de açúcar ali na urina, enfim, né, na própria flora, então eu vou te indicar também a playlist de diabetes que eu tenho aqui, explicando mais, dando dicas de como controlar, e receitas para diabetes, está bom? Porque eu acho que pode te ajudar bastante. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve alguma vez candidíase, se você já tinha ouvido falar disso, se o que que você costuma fazer para amenizar os sintomas. Vou adorar ver o seu comentário, dá curtida no vídeo e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, eu e você, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!